Quando damos pessoalmente, fizemos de quase tudo Trocamos mensas picantes até algumas fotos sexy Eu digo que eu te amo, tu respondes também Mas eu sei de quase tudo que tu andas a fazer Hummm, tchê, tchê, foi de coro só Cê sabe bem que a gente não se ama de verdade Hummm, tchê, tchê, foi de coro só Sagredor dos escândalos e tudo isso é falsidade Esse to coro da limbido, olha que eu não sou tapado Esse to esquema tá copiado Vês me vê no to jogo pra depois brincar comigo Tipo que eu sou um dado Juntou pra durar relações sem cumprirse da baby Tô mandado pro espaço comandar o coração Já tá bem treinado, delas já não são simples Manda do bebo também Você aqui no donado também Então pra que simular comportamento Me ver esposado com troquinha Nanananina não, wow Isso não é justo não Como que você desfaz, desfaz da minha vez que faz a confusão Quando damos pessoalmente, fizemos de quase tudo Troca mensas picante até algumas fotos sexy Eu digo que eu te amo, tu respondeste a minha Mas eu sei de quase tudo que tu andas a fazer shit Hummm, tchê, tchê, vai de coro só Você sabe bem que a gente não se ame de verdade Hummm, tchê, tchê, vai de cor no sol Sai que todo escândalo se tudo isso é falsidade Sente ciúme por tudo, por nada Meu love em teu coração não tem nada Deixa de chamar atenção numus brados A vida é minha e ninguém mais Ninguém me ama não dou consciência Mas assim me deixam consciência Para com isso esse mamma gritar Yeah Baby vamo evitar seus chifres Cê mata-me, mata-me e doutro em xerife Baby não pega assim no meu grip Vai estraga-me um bila, vai estraga-me um bila Quando damos pessoalmente, fizemos de quase tudo Troca mensas picante até algumas fotos sexy Eu digo que eu te amo, tu respondeste a minha Mas eu sei de quase tudo que tu andas a fazer Hummm, tchê, tchê, vai de coro só Você sabe bem que a gente não se ame de verdade Hummm, tchê, tchê, vai de coro só Decreto dos candas se tudo isso é falsidade Hummm, tchê, vai de coro só Tchê, tchê, vai de coro só E aí